Vou dar um rolê com ele Já peguei Tchau seu droga Eu sou Pennywise moleque Polato Nossa que carro Massa do mundo Estou aqui com a minha linda espada Vou arregaçar Com o Pennywise Vai se humilhar Vai ter inveja do meu carrão Muito bom Agora eu vou ali tomar umas Porque Eu preciso relaxar Estou precisando Muito bom Parece que já estou doido Já estou zen Ah moleque Que lá cadê o George velho Cadê o George Olá espectadores Brick presente Trazendo para vocês mais um vídeo Com o Pennywise aqui hoje pessoal E o Pennywise está olhando ali com seus binóculos Olha que está fora do olho dele velho Ele está procurando o George Porque ele ficou sabendo que o George Não para de ir para as ilhas E o George também conseguiu algo novo Pessoal Exatamente O George conseguiu algo novo E o Pennywise está querendo saber o que que é É isso aí rapaziada Olá espectadores e espectadoras gatinhas Se estiverem afim de mim Pode me chamar no zap zap Porque eu vejo a bolada É Quer dizer A voz de vocês no caso Beleza Eu acho que o George deve estar por lá Legal Bem naquela ilha E eu estou afim agora De pegar-se Ele está Pertar Bolado Vambora galera Calma aí Calma aí Que eu tenho que vomitar Beleza Agora que eu tive um pequeno AVC Eu posso levantar E ali ver o que que está rolando moleque É George Pennywise na hora Moleque Quem é que estava com saudade de mim Todo mundo Pode falar Eita Eu não sei dirige essa joça Ai meu Deus do céu Não vai cair Eu vou derrubar o meu helicóptero Parece que eu estou pegando o jeito Agora que foi Foi moleque Não foi não Não foi não A pedra A pedra Eita caramba Não Ai meu Deus Finalmente Eu não estava voltando Eu não estava voltando mais Cheguei moleque Cheguei Eu acho que era essa ele A minha alma aqui Eu só vou chegar Com a minha manopla Of the infinity Já para meter um medo nele Galera Quem ai gosta da manopla Do infinito Do Thanos Ele é mais vilão Opa Só não é mais vilão Que eu Calma ai Que agora Eu tenho que fazer Uma vilandade Que é matar Esse Pobo Eu odeio Pobo Caçando É Cacei ele Vamos ver Se ele aparece aqui Cadê ele Pobo Parece que ele não caiu Por aqui não Ok galera Bem Sem problemas Sem problemas Tá tudo tranquilo Tudo resolvido Mão pra cima Ó Vambora Legal Olha Calma ai Eita Oi o George Ele se transforma Ó Que maluquice Ele tá ali Ele tá bebaço Parece Ué Mas esse carro bolado Não é dele não O George era pobre Como é que ele conseguiu Comprar um carro desse Vé Calma ai Calma ai Aqui Aqui Isso aqui Isso que eu quero Meu bastão de unicórnio Ei seu verme É Pedro Olha só Sinta inveja Meu carro bolado Que você Não tem George Chega aqui perto de mim Chega perto do vovô Vem cá Que bafo de cana É esse George Olha só Toma Esse não Moleque Aqui ó Toma moleque Toma jeito Moleque Ai 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 Eu também Eu tô Doido Eu tô ficando Velho já Eu tô tendo uns AVC Tem hora que eu pulo E eu caio Ei George Para com essa palhaçada Para aí Para George Toma isso Toma aqui Minha perna Tô com variz Calma Ô George Seguinte Esse aqui é teu carro novo Que carro é esse Tu roubou Olha o que eu faço com ele Presta atenção Olha Olha aqui atrás Lá atrás Lá atrás Lá atrás Lá atrás Tô olhando Olha Olha Ô George Tá muito maluco Isso aqui não é peido não Cara Isso aí os carros fazem mesmo Principalmente os carros bolados Igual a esse aí Posso dar um rolê com ele Já peguei Tchau seu doga Eu sou Pennywise Moleque Olha que carrão mano Uau George Yeah man Ai Atropelei ele Legal Tá galera Vou ter que bolar um plano De destruir logo esse carrão Ô George Pai Dá licença Era meu carro Ele era seu carro Agora ele vai virar minha chimbeca Pra me destruir tudo Toma mano Para a brisa Ai George Ai Quase caiu Quase que tu joga o carro Quase que tu joga o carro na água Quase que tu joga o carro na água Quase caiu Ai 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 Volta aqui George Ai Te debrei Eu te debrei Eu te debrei Toma Toma George Tá levando vários gib Vem me pegar Quero ver tu me atropelar Quero ver tu me atropelar Nossa Toma George Toma Ah George Eu gostei Aqui George Ai Ai Não Toma Levantei rápido dessa vez Levantei rápido Chega Cansei Opa Eu agora vou começar de você Calma ai George Eu também tenho Aqui ó Toma Ah É espada que você quer George Ai Não Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Um minuto Ah 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 Foi Acho que agora foi Corrida Naruto Beleza George Agora é sério Cara A gente vai ter que explorar isso aqui Olha esse lugar Peguei uma lanterna Legal Olha Olha só George Vamos entrar aqui nessa casa Vamos Eita Eita Que que é isso George Não tem nada de interessante aqui Ah É o que Eu sei Isso aqui tá parecendo a casa dos refugiados Da casa de papel Calma ai Já tô indo Calma ai Um minuto George Vou trollar ele galera Aproveitar que ele tá ali Vou botar aqui Aqui ó Aqui Boa Calma ai Instalar aqui mano Esparadinha nova no carro do George No motor Olha lá ó Pronto Legal O que ele tá explodindo lá dentro George O que Eu botei ali umas luzes de sinalização no seu carro Vai lá ver Luzes Sim Entra nele ali pra tu dar uma olhadinha Que é isso Parece mais de luar É olha Entra ai Vamos entrar ai dentro É GTS Vamos embora É GTS Ninguém sabe onde eu tô Vamos dar um rolê Agora ele tá todo sinalizado Olha que maneiro Agora não tem paz sossego da vida não Olha Legal George Gostou Uou Muito hilário Muito show Ficou maneiro né cara Quer ir pra cidade pra testar isso lá Ai Ai É isso que eu queria George Meu carro Perdeu Playboy Essa foi a minha vingança dos últimos carros meus que tu destruiu George Mas na verdade não Porque sou sempre eu que destruo os seus Ai Então é isso galera Trollamos o George mais uma vez Eu espero que vocês tenham gostado da nossa maracutaia de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like Inscreva-se E ative a sineta Olha George A próxima Ai A próxima ideia que a gente pode ter é subir lá no topo daquela montanha O que que tu acha? E você pular aí E quebrar a cara Haha Não 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 A gente fazer um teste de resistência De um tanque de guerra Pulando lá de cima Até lá embaixo Com o tanque de guerra Muito milagro Se você gostou dessa ideia Deixa o seu like pra gente fazer Já é George Já é cara Ai Tapa no olho É isso ai Ai Eu tô ficando velho Valeu Até a próxima Fui Tapa no olho Ai Ai Ser Não Tapa no olho Eu doui Deja Sua